Mas eu mesmo sou o seu Deus e por isso perdoa os seus pecados e os esqueço. Esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. A décima quinta lição do nosso curso Fé à Oração, estamos durante todo o mês de maio estudando sobre como orar de forma correta, especificando as nossas orações. Nós vamos aprender, vamos seguindo aqui com a nossa décima quinta lição. Hoje é 15 de maio de 2024 e nós estamos no ano da verdade real. Que você possa estar vivendo a verdade real. Vamos lá? Em Isaías 43, 26, encontramos a fórmula da oração que nos torna vitoriosos. A oração de fé, tudo se cumpre quando a fazemos, crendo naquilo que determinamos e confessamos. Os filhos de Deus devem ser intrépidos e destemidos, entrando na presença do Senhor com confiança e sabendo o seu lugar na família divina. Assuma a sua postura, assuma a sua posição. Orar, falar com Deus é você realmente ter a certeza daquilo que Deus vai fazer, não que Ele já fez. Porque a oração vai levar você a viver em comunhão com Deus. É necessário falar com Deus. Vamos seguindo aqui a nossa décima quinta lição. O Altíssimo é poderoso para nos conceder graça. E por meio da sua palavra, Ele nos garante a bênção. Assim, se quisermos ser atendidos, precisamos lembrá-Lo de tudo o que a sua palavra declara nos pertencer. Então, já aprendemos que você ora de acordo com a palavra. Você percebe quando o diabo tenta Jesus lá no deserto, que Jesus falou, está escrito Satanás. Então, Jesus deixou claro de como obter as vitórias. É declarando o que está escrito. Então, tome posse da sua vitória. Ele não é esquecido, mas despertamos sua memória em relação às suas promessas e avivamos a palavra em nós. Afinal, ao darmos ouvidos a ela, a fé vem ao nosso coração. Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Mas também não é somente ouvir. Tiago 1, 22, diz que nós temos que sermos praticantes da palavra e não ouvintes esquecidos. Quer dizer, enganando a si mesmo. Seja um praticante, exercite a palavra e seja vencedor. Precisamos fazer a nossa parte para que o Senhor possa agir em nossa vida. Orando de modo bíblico, venceremos a carne, o pecado e as demais operações do inferno. O Altíssimo sempre será com os que creem na sua capacidade de fazer justiça e operar maravilhas. Ele jamais irá nos abandonar. Ele é comigo, Ele é com você, Ele é conosco. Ele é o nosso Emmanuel, Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Vamos seguindo, fica aí a pérola diária para você. Salmo 119, 49, 50. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação, na minha angústia, porque a tua palavra para mim vivificou. A palavra de Deus é vida. E eu espero que você realmente tenha aprendido com essa lição, tá bom? Deixa eu lhe fazer um pedido. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, porque todos os dias, durante todo o ano de 2024, eu vou estar colocando uma lição aqui do nosso curso Fé. Nós já estamos no nosso quinto exemplar e na nossa quinta lição, que é a oração do curso Fé. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sino para você receber a notificação de quando a mensagem chegar. Compartilhe também com seus colegas, tá bom? Que Deus lhe abençoe e dê um dia de sucesso, uma noite de sucesso. Responda corretamente quais são os dois primeiros passos para fazermos a oração da fé. Você aprendeu? Então responda de forma oral. Que Deus lhe abençoe. Aguarde a nossa décima sexta lição. Em nome de Jesus, Deus os abençoe.